Música . . . . . Como é que você está fazendo? Você consegue fazer uma coragem pra gente. Quando você está fazendo as coisas, você vai fazer um bote aqui, você vai fazer tudo o seu dinheiro. Você pode fazer uma coragem pra gente. Você não pode fazer isso, mas não pode fazer dinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.